Resposta sem perguntas Você é confusa demais Só me atrapalha, estraga tudo Vê se me deixa pra trás E as minhas perguntas sem respostas Coisa que não se faz Vê se me esquece, eu vou pro outro lado Faça o que quiser São tão simples minhas perguntas Você não sabe o que quer Vê se me esquece, eu vou pro outro lado Faça o que quiser Resposta sem perguntas Sem perguntas Você é confusa demais Confusa demais Demais This is not about my baby Você é confusa demais Eu sou 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 confusa demais Legenda Adriana Zanotto